Os baianos prestaram uma grande festa antevendo o acontecimento histórico, o milésimo gol de Pelé. O rei estava com 999 quando o Santos foi a Salvador jogar com o Bahia. A expectativa toda era em torno do gol número 1000. Quando o juiz Arnaldo César Coelho trilou o ativo, todos os olhares se fixaram na famosa camisa 10. Seriam 90 minutos de Pelé. O Eliseu, você pegou o Eliseu no Santos? Foi, o Eliseu começou na base do Santos. Abarrotado o estádio também, né? Na Funtimão era pequena, era pequena. O Santos era todo ataque, o Bahia plantado na retranca, não querendo sofrer gol. Mas nesse lance a conclusão será de Pelé e o gol só não saiu. Olha a jogada. Olha só o que ele fez. Olha por onde passa a bola. Olha o cara. É agora. Vai que é tu, Anildo. Tomou a mão, vai Anildo. Seria o gol número 1000, o começo de uma festa que o mundo inteiro aguardava.